Olá meus amigos, Cicinho Viajante Passando aqui pro Saloar Mostrar aqui a vocês como tá a praça Faz todo mês, quase toda semana Tô passando por aqui e mostrar Aqui ó, pra ficar de Natal Toda enfeitada aqui Ornamentada né A praça aqui de Saloar Agora é umas duas horas da tarde Aí tô partindo pra casa, vim fazer esse vídeo aqui Tá tão bonita quanto a Lagoa do Ouro Não, a Lagoa do Ouro tá mais bonita Mas também tá bonita né Tá bem enfeitada aqui a praça Só que esse ano Mais bonita que tá Das que eu ando nos interiores Não é porque eu tô morando lá não Mas é Lagoa do Ouro Pracinha pequenininha, mas tá bonitinha a Lagoa do Ouro Esse ano, viu Aqui em Saloar também tá bonito Não tá tanto quanto Lá, mas tá bem enfeitada Também a praça aqui é maior né Lá é uma coisinha pequenininha Aqui dá umas 5, 6 praças de Lagoa Tão vendo aí Muito mais bonito aqui Muito mais bonito lá né Mas aqui também tá bem ornamentado Aqui também dá dos outros tamanhos né Pra se ornamentar Aqui também tá lindo Veio agora aí o Alidi Fiz a volta, bom conselho Serrinha da Prata Aí na Serrinha da Prata pisei pra aqui Tá aqui agora vou pisar pra Santa Terezinha Vai de Santa Terezinha pisar Lagoa do Ouro Luta pesada todo dia Que lindo esse pé de pinheiro A gente tem que lutar todo dia Pra arrumar o pão de cada dia Vem aí moleque É voando Fiz 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 Fiz